Olá! Olá, bom dia, Sra. Dona Maria Helena. Bom dia, bom dia. Estou muito feliz por falar com a senhora. Muito obrigada, muito obrigada. Também estou muito feliz por falar consigo. E estou a falar com quem? Com Adelaide. Adelaide. E a minha Adelaide, que idade tem? 51 anos. 51. E o signo? Peixe. Peixe, muito bem. Então, minha querida Adelaide, diga lá o que é que eu posso fazer por si, que é para isso que eu cá estou. Eu tenho tanta coisa, Sra. Dona Maria Helena, mas neste momento o que eu queria saber era se a minha vida ia andar para a frente. Sra. Dona Maria Helena, eu estou aqui há dois anos em França e sempre, ando sempre para trás. Nunca consegui juntar um dinheiro nem nada. Então, mas tem família, tem filhos, como é que é? Tenho, tenho filhos. Não acho que eles estão contra mim. Tenho dois filhos em Portugal, dois gêmeos. Tenho 32 anos. E acha que estão contra si? Acho que foi a minha irmã que o pôs contra eles, a Dona Maria Helena, porque a minha irmã, que custa muito dizer isto, tirou-me muita coisa da minha casa, a quem eu fazia a maior confiança. E os filhos estão com ela? Os seus filhos? Não, não, não. Os meus filhos estão a tomar conta de uma churrascaria e a vida deles também não anda para a frente. E os meus filhos não estão de bem, eu também não estou. Então, vamos ver se a sua vida vai andar para a frente, tanto aí com os dinheirinhos, como o mais importante é com a família, porque uma mãe, quando não está bem com os filhos, não está nada bem na vida dela. Pode ser a pessoa, podia ter o dinheiro todo, por acaso não tem, mas podia ter o dinheiro todo, porque isto sem filhos, quem tem filhos, a nossa maior riqueza é os filhos. Então, vamos ver se as coisinhas vão melhorar, vamos lá ver, portanto, vamos ver. Minha querida, aqui em relação ao dinheiro, aqui em relação ao dinheiro, o que as cartas lhe pedem aqui no presente, é que você, é possível você arranjar outro emprego? Eu estou em acidente de trabalho, tenho um acidente de trabalho, tenho um trabalho humano. Pronto, então é por isso é que estas, por isso é que eu vejo aqui menos trabalho, por isso é que eu lhe ia perguntar se ia trabalhar mais, porque vejo menos trabalho e menos dinheiro. Mas o que eu vejo, tenha calma, o que eu vejo é uma carta, agora isto é um período da sua vida em que tem que se recuperar, porque você vai ter triunfo, você vai ganhar mais dinheirinho, está bem querida? Vai ganhar mais dinheirinho. E com relação ao futuro, veja só, eu vejo aqui duas pessoas na sua vida, está a ver estas duas pessoas, só podem ser os seus filhos e vejo aqui um mundo novo. Portanto, o amor de mãe ultrapassa tudo e as mães perdoam tudo. Portanto, minha querida, as mães têm um amor imenso do tamanho do céu, as coisas vão se recompor, tenha fé em Deus, tenha fé em si, acredite em si, você é capaz. Você tem o poder de mudar a sua vida, porque querer é poder, está bem minha querida? Um beijinho muito, muito grande, gostei muito, muito de falar consigo, diga querida. Só uma pergunta. Diga. Será que a senhora da Maria Helena não pode fazer um problema para mim? Eu precisava de tanto, tanto desabafar umas coisas que não podem ser ouvidas, senhora da Maria. Pronto, está bem. Então vamos fazer assim, como é um caso muito especial, está por um tempo, vamos ligar para aí, está bem querida? Está assim. Oh, não fica a chorar, meu anjo lindo. Olha, não fica assim. A Maria Helena não sabe o que é que eu tenho sufrido, nunca fui feliz. Mas se nunca eu puder eu vou ajudar, mas você tem que me ajudar a ajudá-la, você é a pessoa principal para mudar a sua vida. Mas nós vamos conversar agora, minha querida, você que tem fé, eu vou lhe enviar o São Jorge, que é um poderoso santo protetor, vai para a sua casa, é uma oferta minha que vai para aí para você se lembrar sempre de mim, está bem minha querida? Um beijinho muito, muito grande, está bom? Beijinho muito grande, muita força, muita paz e muita luz.